E olha, já estão no fórum para passar por audiência de custódia as três mulheres que foram presas ontem pelo grupo de operações especiais da Polícia Civil, depois de uma investigação no terminal rodoviário de Rio Preto. Elas são suspeitas, amigos, de furtar passageiros dos cloretivos ali que circulam pela cidade. Estão especializadas, ó, na mão grande. Joice Cremonese ao vivo tem os detalhes. Como é que foi toda essa investigação, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Há seis meses tem sido registrado, né, aqui no transporte coletivo de Rio Preto, furtos. E a polícia, então, decidiu identificar, né, como o que estaria acontecendo dentro do transporte coletivo aqui da cidade. Então, eles identificaram nos boletins de ocorrência que o modus operandi, a forma como esses furtos ocorriam, eram sempre iguais. Mulheres, né, geralmente três mulheres, que se aproximavam das vítimas e acabavam ali furtando o celular e a carteira. Então, o GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, começou a investigar imagens do terminal rodoviário e também do circuito interno dos ônibus aqui da cidade. E essas três mulheres, então, foram identificadas. Ontem à tarde, eles conseguiram seguir essas mulheres, né, em mais um dia em que elas estavam praticando furtos no transporte coletivo. Elas subiram em várias linhas aqui da cidade e, quando elas decidiram descer ali em frente ao Mercadão, então, eles abordaram essas mulheres. Uma delas tentou, inclusive, jogar uma carteira fora, né, mas o policial conseguiu perceber, né, e elas foram, então, questionadas, né, sobre os furtos e uma delas, a Kelly Lima Silva, de 27 anos, acabou confessando que, de fato, há algum tempo, elas estão, então, cometendo esses furtos dentro dos ônibus aqui da cidade. Elas foram, então, conduzidas, né, até o plantão policial. As outras duas mulheres acabaram não confessando, né, esses crimes. E, com elas, os policiais encontraram R$ 1.800 em dinheiro, carteiras, cartão de crédito, celulares. E as vítimas, então, foram acionadas, né, para que elas comparecessem até o plantão e conseguiram, então, reaver aí o dinheiro e as carteiras. Os policiais perguntaram, né, para essa que confessou a autoria desses crimes, quantos furtos elas teriam cometido só ontem à tarde, algumas horinhas, viu, Casa Grande? Ela disse, né, que elas haviam cometido seis furtos dentro do transporte coletivo aqui em Rio Preto. Então, elas foram presas em flagrante, estão passando aí por audiência de custódia e, como eu disse na abertura do jornal, a casa caiu para elas, viu? Queria que a casa despencou, viu, Joyce? Vão parar de encher o saco nos ônibus, parar de fazer o famoso mão grande aí no transporte coletivo. Estavam sempre ligeiras, né, de olho na bolsa, nos bolsos e também nas mochilas e agora vão ter os usuários do transporte coletivo vão ter sossego depois que essas ordinárias aí saíram de circulação. Obrigado por enquanto, viu, Joyce?